Eu quero chamar pra vocês aqui Ele que é o mais novo sucesso do funk MC Carlito Eu tô fazendo tudo pra ser seu namorado Eu tô ficando louco pra lá te apaixonar Eu tô fazendo tudo pra ser seu namorado Eu tô fazendo tudo pra ser seu namorado Eu não quero que a minha Delícia esteja no meio daqueles nego fortão lá no BBB Eu te amo, só que eu não solto dinheiro não, Delícia Se você tem o direito de ser rica e famosa, eu também tenho, palhaço O direito que é meu e também é seu Tá bom, palhaço, não quer você Então você vai se arrepender, hein? Delícia Eu não sei nada, palhaço Você tem que alimentar que salsicha Delícia Palhaço Você não quer me dar uma carona até a rodoviária? Porque a Mãezoca me deu o dinheiro lá pra eu ir no BBB Vai tá indo mesmo lá pro BBB, Delícia? Eu vou, mas eu não quero o BBB brigada com você não, tá? Eu dou as carona pra você lá, velho Os corações partiram, Dolores Eu sofri demais, tá vendo você partir Palhaço Palhaço, sou eu Palhaço, sou eu, palhaço Peraí, palhaço Salsicha MC Carlito Delícia No Caldeirão MC Carlito Delícia Quem gostou faz barulho, Caldeirão O bolinho pareceu, não quer nada a comer. Tá bom, não toca. Tá difícil, hein? Desanimei já. Moça! Moça, desculpa! Delícia? Meu Deus, Delícia. O que aconteceu? Nada, palhaço. Tô feliz, tô ótimo. Na verdade, não consigo mentir. Tá tudo dando errado, palhaço. Chora, você parte meus corações. O que você tá fazendo aqui, palhaço? A gente veio tá participando do programa do Escaldeirão do Hulk. Acho que ele é famoso mesmo. Tô só pra caçar no palhaço. Eu não falei pra vocês, esqueci dessa história dos BBB. Tô ficando famosa pra você ver. Deixa eu cuidar de você. Palhaço. Eu queria, preciso ser rica, eu preciso conseguir ser famosa com as minhas próprias pernas. Palhaço conseguia as coisas por mim, sabe? Eu te amo tanto, sabe? Fico triste também de estar vendo você sofrer, não poder fazer nada pra ajudar. Você quer me ajudar mesmo? Eu quero que você, quando eu estiver no Bigs Body Brasil, faça um cartaz bem lindo. Me ajude a torcer por mim, porque eu realmente quero entrar no Bigs Body Brasil. Se a gente demorar mais, a gente vai perder o voo. Tem certeza que não quer estar vindo comigo? A vida, ela é uma reta que você vai infinitamente até você achar uma curva. A vida é uma coisa que eu esqueci com a palavra que eu defino, mas é isso que ela é. Eu fiz a minha escolha, palhaço. Eu quero entrar no Bigs Body Brasil. Atenção, atenção e atenção, queridos. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem as três histórias sem precisarem assistir os comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui e esses três primeiros minutos da próxima parte, tão simples quanto isso, tá bom, queridos? É isso. Olá, YouTube! Olá, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu estou a dizer que é a continuação da parte... É parte que é esta aqui, hein? Ju? Parte 22, está na parte 23 que eu vou postar ainda... Não, ainda hoje não, vou postar amanhã. É aqui no canal, se Deus me permitir, é isso. Queridos, vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui sobre a parte 22, eu queria explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado do canal. Ignora esse tim, 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 como eu disse no vídeo anterior, é o credo-lake que está acabando, então a maquininha lá está pim, 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 pim. Eu não tenho como recargar, porque eu expliquei no vídeo anterior, vou te explicar. Eu não tenho o número de credo-lake e o meu esposo disse que já está vindo para poder recargar, porque todas essas coisas estão coisadas. Nós mudamos de casa, para quem não sabe, então, ainda está tudo uma bagunça. E é isso, vamos lá. Queridos, os comentários ficam nos primeiros minutos e as histórias... Eu tenho toda a informação... Nossa, não é nada disso, queridos. O que eu quis dizer é que as histórias é que ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem as três histórias sem precisarem de ter os comentários, é muito simples. É só vocês interromperam o vídeo por aqui. Esperaram gostar da próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte e assim sucessivamente, tá bem? Outra coisa, queridos, que eu gostaria também de deixar aqui claro, que é muito importante, é que vocês não são obrigados a me assistir, porque os comentários são feitos depois que a história termina. Se vocês estão aqui pela história, como eu tenho certeza que 100% das pessoas estão aqui pelas histórias, é só assistir os primeiros minutos. Não há problema nenhum nisso, não há dificuldade nenhuma nisso. Então, assistam os primeiros minutos de Liga da Par. E aí, quando começaram a falar, sentam-se livres para interromper o vídeo e esperaram postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte e assim sucessivamente, tá bem, queridos? Então, é isto. Focam-se naquilo que realmente é importante para vocês e vamos lá. Outra coisa, eu posto mais um vídeo por dia, então é muito importante que vocês atinem as minhas notificações, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e passa-vos notificado toda vez que eu posto um vídeo, tá? É obrigatório, não é obrigatório. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa se inscrever, não precisa ativar o sininho, não precisa fazer nada disto. Pode procurar simplesmente outros canais que se identifiquem aí pelo YouTube e fazer parte destes outros canais. Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que acompanham o meu canal. Inclusive, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus, que está chegando gente no meu canal. Sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias. Abençoados. Mas outra coisa, se quiserem me acompanhar mais de perto, é só vocês me seguirem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Cliquem neste link que serão redirecionados no meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria muito pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com voz. Vai ter vídeo de ontem e se despedirem aqui vai ter vídeo de hoje. Então, se vocês puderem, já dê uma forçinha aí. E é isso, abençoados, tá? Então, como eu disse, foquem-se no canal, foquem-se naquilo que realmente é importante. Foquem-se no que vocês quiserem se focar. Se vocês quiserem se focar, meus lindos, tá bom? Sejam nos comentários, sejam nas histórias, vocês decidem. É que vocês estão livres para escolher. Olha, eu sou que maravilha. Na parte anterior, pessoal, nós vimos o que aconteceu, que a Valderene colocou na cabeça dela que ela queria ir para o BBB só porque ela viu que havia uma possibilidade do Carlitos se tornar rico. Então, ela ficou aquilo de por que o Carlitos pode ser famoso? Eu não posso ser famosa. Se o Carlitos pode ser famoso, então eu também posso ser famosa. Então, ela meio que colocou essa ideia na cabeça louca dela e começou com esse negócio de BBB. O Carlitos não gostou nada, ele sempre foi sincero quanto a essa questão de olha, eu não quero que tu vás, não é uma boa coisa e tal, mas ela insistia. E vocês viram que o rolo dela com o Carlitos continuou na parte anterior. Tanto é que continuou que o milho acabou flagrando ela e o Carlitos juntos. Deu muita confusão. Eu particularmente confesso que fiquei com muita pena do milho porque o milho realmente gostava da Valderene. E como eu disse na parte anterior, com a Valderene ele podia ter uma família, sabe? Porque a Valderene já veio com uma filha e como ele era estéril, ele não podia ter filhos. Ele via na filha da Valderene uma filha para ele. Não sei se posso perceber. Então, foi complicado para ele ver aquilo porque ele gostava muito da Valderene. Mas deu toda aquela confusão, ele mandou a Valderene embora. E vocês viram nesta parte que o rolo com a Valderene, entre o Carlitos e a Valderene, continuou. O Carlitos começou a dar os primeiros passos para o sucesso, começou já a fazer shows, começou a ter fans, vocês viram. E a Valderene foi conversar com o Carlitos, tipo, nossa, me dá o dinheiro do teu cachê para eu poder viajar e entrar no BBB. Porque parece que para fazer o casting ela tinha que ir para uma outra cidade. E vocês sabiam que a Valderene era pobre. Mais do que isso, a Valderene era falida, insolvente, assim, que ela não tinha nada, pessoal. Então, o Carlitos negou de lhe dar o dinheiro porque o Carlitos não queria que ela fosse para o BBB. Mas ela insistia, tipo, nossa, se tu não queres me ajudar, eu vou sozinha. E ela arranjou maneiras e foi, pessoal. Foi. Acontece que deu tudo errado lá onde ela estava. E por uma coincidência, ela acabou se cruzando com o Carlitos, porque o Carlitos tinha viajado para a mesma cidade, mas para participar de um programa, percebe? Ou seja, enquanto o Carlitos ficava cada vez mais famoso, a Valderene só decidava mal, só decidava mal, só decidava mal. E eles acabaram se cruzando ali, né? O Carlitos até se propôs de me ajudar, mas ela disse que não queria que ela ia permanecer naquela cidade, porque ela queria encontrar o Boninho para poder entrar no BBB. Então, se vocês querem ver se a Valderene vai conseguir entrar no BBB, o que acontece nesse dia? Eu vos convido a esterem a próxima parte que eu vou gostar amanhã neste belíssimo abençoado do canal. Lembrando que esta história já está mesmo no final. Se ela não terminar amanhã, com certeza depois da manhã ela termina. Porque só ficou um piquinho assim para a história terminar. E eu confesso que eu estou bastante feliz em finalizar mais de um casal, porque pessoal, eu não gosto de ficar com pendentes. Eu não gosto de ficar também com uma história durante muito tempo, como eu fiquei com essa história. Então, se Deus me permitir, vamos solucionar este problema, vamos resolver este problema. E é isso, abençoados. Então, vemos-nos na próxima parte. E sem mais demora, sem mais anulação, eu vou desaparecer de vocês. Belíssimo, é que não tem 3, 2, 1, tchauzinho. E até a próxima.